De todos que amei Nos seus olhos quero descobrir Uma razão para viver E as seguidas dessa vida Eu quero esquecer Pode ser que eu a encontre Numa fila de cinema Numa esquina Ou numa mesa de bar Procuro um amor Que seja bom pra mim Vou procurar Eu vou até o fim E eu vou tratar bem Pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer Os meus segredos Eu procuro um amor Uma razão para viver E as feridas dessa vida Vou procurar Eu vou até o fim E eu vou tratar bem Pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer Os meus segredos Os meus segredos Os meus segredos Eu procuro um amor Eu procuro um amor Que seja bom pra mim Eu quero ouvir vocês agora Os meus segredos Eu procuro um amor Eu procuro um amor Eu procuro um amor Eu procuro um amor E eu a felicidade Deixa eu briando Eu também te amo Aplausos Eu te desejo não parar tão cedo Pois toda idade tem prazer em mim E com os que erram feito e bastante Que você consiga ser tolerante Quando você fica triste que seja por um dia E não o ano inteiro Que você descubra que rir é bom Mas que rir de tudo é desespero Desejo que você tenha a quem amar E quando estiver bem cansado Ainda isso está bom pra recomeçar Pra recomeçar Eu te desejo muitos amigos Mas que em você possa confiar E que tem até inimigos Pra você não deixar de duvidar Quando você fica triste que seja por um dia E não o ano inteiro Que você descubra que rir é bom Mas que rir de tudo é desespero Desejo que você tenha a quem amar E quando estiver bem cansado Ainda isso está bom pra recomeçar Pra recomeçar Eu desejo que você ganhe dinheiro Pois é preciso viver também E que você diga a ele pelo menos uma vez E que você diga a ele pelo menos uma vez Quem é mesmo o trono de quem Desejo que você tenha a quem amar E quando estiver bem cansado Ainda isso está bom pra recomeçar Olha pra cá Tá bonito, quero ouvir de novo Eu desejo que você tenha a quem amar Que beleza E quando estiver bem cansado Ainda 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 Pra recomeçar Pra recomeçar Pra recomeçar Pra recomeçar Ainda 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 Pra Pra você Carlinhos Açaí Hein, Carlinhos Faith, Enquanto você está trocando de instrumento A gente sabe que é Que esse Que esse momento do show agora Ninguém é de ninguno Isso aqui vai virar uma boate Pagou a luz A gente vai dançar Vai sair da cadeira Fique à vontade para dançar, não é? Isso, é isso, gente, como tem espaço para dançar, isso aqui vai virar... Mas antes, gente, olha, antes eu queria agradecer, agradecer a duas entidades aqui que sem elas esse concerto não seria possível. A primeira delas eu vou tocar uma reprimência.